Olá, voltamos com a quinta parte do nosso guia completo para todos os troféus de Dark Souls. No começo desse vídeo eu vou mostrar um truque para ganhar Souls relativamente rápido nessa parte do jogo. A gente vai precisar de 20.000 Souls para conseguir liberar essa parte, então não é obrigatório, porque pode ser que você não tenha paciência de conseguir todas essas Souls, mas eu diria que vale a pena porque a gente consegue recuperar rapidinho essas 20.000 que a gente precisa para comprar o item para abrir a porta do lugar que permite que a gente faça esse truque. Eu tenho algo bem próximo disso, então eu já aproveitei e matei alguns inimigos, que foi o suficiente para me dar essa quantidade de Souls necessária. A gente compra esse item no Blacksmith André. Antes de comprar o item eu já dei aquela Divine Ember que a gente pegou no vídeo anterior para transformar as armas Divine mais para frente e comprei o Crest of Astoria. Esse item que a gente vai precisar para utilizar em uma porta que fica logo do lado daquela bonfire onde a gente ficava antes de enfrentar a Moonlight Butterfly. Usando esse item a gente abre essa porta e o truque é o seguinte, os inimigos aqui são relativamente fortes e difíceis de enfrentar então você não os enfrenta, sai correndo para atrair a atenção deles é um truque até bastante conhecido já nesse jogo atrai a atenção desses inimigos tomando todo o cuidado possível para não enfrentar eles porque eles são relativamente fortes principalmente esse mago que acaba acertando a gente e é bem fácil de morrer para ele corre até a entrada do lugar e fica nesse cantinho esperando os inimigos eles acabam não vindo onde a gente está eles tentam vir por cima ali e se jogam no buraco todos os inimigos fazem isso alguns podem enroscar algumas vezes mas não é problema, é só você insistir um pouco que eles veem e eles acabam se jogando ali no buraco dando uma quantidade muito boa de souls para a gente a cada passada você vai ganhar em torno de 8 mil souls então 3 vezes que você fizer isso a gente já recupera aquelas 20 mil que a gente utilizou para comprar o item como isso não é obrigatório no momento eu não vou me aproveitar muito disso eu só estou mostrando para quem tiver interesse que vale a pena se você estiver tendo um pouco de dificuldade no jogo eu aproveitei para subir uns 3 ou 4 níveis só do meu personagem isso foi passar 2 ou 3 vezes no máximo por esse lugar eu aumentei a minha força para 16 para equipar a Claymore que é a próxima arma que eu vou utilizar no jogo agora você pode ver que eu já fiz o truque eu estou utilizando a Claymore que é uma espada que eu vou deixar a Divine mais para frente pelo meu personagem ser baseado em face e fazendo esse truque ou não a gente tem que prosseguir agora por Lower Undead Burn a gente precisa voltar lá na ponte do dragão aqui tem um lugar que ele está fechado no momento a primeira vez que você passa lá o lugar é fechado não tem como você acessar mas logo depois que a gente chega aqui não precisa nem enfrentar as gárgulas para isso a gente consegue encontrar a chave para esse lugar aqui mesmo essa chave fica logo atrás daquele portão que tinha o javali protegendo você vindo aqui por trás você consegue pegar a chave e abrir o portão é esse item que está caído no chão do lado do inimigo que é a Basement Key a gente abre o portão aqui do lado e pode voltar rapidamente para o lugar onde ficava o dragão e aí e aí e aí e aí Nesse momento a gente só precisa tomar cuidado porque o dragão volta nessa parte. No momento ele não está ali em cima porque a gente passou nessa bonfire dentro desse lugar. Quando a gente senta nessa bonfire o dragão vai embora, mas nesse momento ele acaba voltando. Então não corra a ponte inteira, pare no meio do caminho atrás desse muro. Você vai ver que o dragão já vai voltar, matar os inimigos. E assim que ele passar você já pode sair correndo e ir até o final da ponte e abrir a porta. Caso você acabe morrendo para o dragão aqui não tem problema porque a gente já descansou naquela bonfire logo ali perto. E sentando nela de novo o dragão vai embora e você pode passar tranquilo sem preocupação nenhuma. Antes de avançar suba nessa escada aqui da lateral que a gente consegue abrir um atalho para a parte alta de Undead Burg. Que fica bem perto de uma bonfire ali. A bonfire fica logo ali na frente. Você pode voltar e descansar nessa bonfire se quiser. Antes de prosseguir pela parte baixa de Undead Burg. Aqui tome cuidado para tentar atrair os cachorros ali embaixo de um a um. Eles são inimigos meio imprevisíveis. Meio chatos de acertar. Então se você atrair um de cada vez é menos perigoso. Normalmente é bom esperar eles atacarem e atacar logo em seguida. O bom é que eles não tem muita vida. No começo, no primeiro vídeo eu falei para a gente comprar aquela Residence Key. Que a gente ia precisar para libertar um NPC. E é aqui que a gente vai utilizar ela. Então caso você não tenha comprado, volta lá naquele Mercant que fica em Undead Burg. Logo no começo. E compre a Residence Key dele. Já que a Master Key não abre essa porta. A gente precisa conversar com esse cara. Que é o Griggs of Wilhelm. Ele ensina magias para a gente lá em Firelink Shrine. Então converse algumas vezes com ele. E a próxima vez que você voltar lá em Firelink Shrine. Ele vai estar lá para ensinar magias para a gente. Mesmo que você não utilize magias. É necessário. Porque existe um troféu de pegar todas as magias do jogo. Então é necessário que a gente se liberte nesse momento. Ele vai estar lá em Firelink Shrine. Aqui tem uma armadilha em que três ladrões aparecem ao mesmo tempo para enfrentar você. Tem um jeito de facilitar um pouco isso. Que é chegar na porta onde eles vão sair. E se sua arma for longa o suficiente. Você pode dar um ataque forte. E normalmente você vai conseguir atingir eles através da porta. E matar eles antes que eles apareçam. Quando a gente avança um pouco as portas vão se abrir. E os três vão vir para cima da gente de uma vez só. Como você já pode ter matado eles. Vem só um e fica mais fácil. Não ataque esses inimigos quando eles ficam com essa posição. Com a adaga na frente deles. Porque eles vão contra-atacar você se você fizer isso. E esse contra-ataque normalmente é mortal. Aqui novamente vão aparecer mais três ladrões. E aqui não tem como fazer um truque para matar eles antes que eles apareçam. Não avance tão rápido. Espera porque tem um cachorro logo ali na frente que vai ver você. E se você tiver que enfrentar os três ladrões junto com o cachorro vai ficar um pouco complicado. Agora é só avançar um pouco. Esperar que os ladrões saiam. Cuidado de não avançar muito novamente porque tem mais um cachorro ali na frente que pode complicar a sua vida. Enfrente esses inimigos com cuidado. Se tiver alguma magia para pegar eles de distância é recomendado. Sempre tomando cuidado para não levar o contra-ataque. Como eu disse, mais um cachorro logo ali na frente. Não entre na fogue ainda para enfrentar o Capra Demon. A gente pode abrir um atalho lá para Firelink Shrine. Que fica muito mais fácil de voltar aí. Caso a gente morra na luta contra o chefe. Voltando aqui por cima a gente encontra um portãozinho. Que só consegue ser aberto por esse lado. Que já dá direto em Firelink Shrine. Recomendo antes de enfrentar o Capra Demon. Que é o chefe ali de Lower Ended Burg. Que você pare nessa bonfire. Para caso acabe morrendo no chefe. Seja fácil de voltar por ele sem ter que enfrentar todos aqueles ladrões. Novamente, fazer todo o caminho de volta. Então, pode voltar logo ali na bonfire. Que já fica mais fácil de voltar. Além de recuperar as Estus Flasks que você pode ter gasto. Voltando logo ali naquela fog que a gente passou direto. Capra Demon é um chefe que... Você pode ter um pouco de azar no começo. E morrer relativamente rápido. Tenta começar desviando aqui pela direita. Que ele vai pular sempre ali. Cuidado com os cachorros. Que eles podem enroscar você. E fazer... Com que você não suba nessa escada. E o Capra Demon acabe te matando rapidamente também. O maior desafio da luta realmente é matar os cachorros. E deixar o Capra Demon sozinho. Que normalmente ele não é tão perigoso. Matando os cachorros você pode enfrentar ele da forma que achar melhor. Uma das técnicas é ficar subindo aqui na escada. Esperar ele chegar perto. E cair atacando. Que normalmente tira bastante vida dele. Então você pode sempre subir e voltar na escada. Cair em cima dele. Você pode enfrentar ele normalmente também. Com esquivas tomando cuidado. Porque normalmente ele tira sua defesa muito fácil com os ataques deles. Ou ficar de cima mesmo. Usando magia que foi o que eu fiz. Que deixa a luta bastante fácil. Matando o Capra Demon a gente consegue essa Key to the Depths. Que é o próximo lugar que a gente precisa ir. Em direção ao segundo sino que a gente precisa tocar para prosseguir no jogo. Então no próximo vídeo a gente vai para Depths. Até mais.